Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Tchau, tchau